No próximo episódio Sempre que eu tô deprimida, triste ou duvidando de mim Você vem e me diz Pra acreditar que a minha versão original é a melhor Há alunos te visitando de novo, professor Warren Olha, professoria, você não sabe, mas esses dois alunos são meu orgulho Estão casados? Tem filhos já? Entre nós, não é amor A evolução do nosso amor 8 da noite No festival Passaporte Prime Passaporte Prime